Vamos lá, para a próxima. Vitória Lima. Clamo Jesus. 43 milhões de visualizações. Paulo César Barucchi, que é meu amigo. É, todo mundo é teu amigo. Sétima semana. 29.5. Meu amigo, você que está em casa, coloca aqui nos comentários se o Raul Gil é teu amigo. Raul Gil Júnior é teu amigo também. Aquele amigo de todo mundo. Coloca aqui nos comentários, vê se ele tem um amigo. Sou teu amigo, sou teu amigo. Como é que é o dedo? Olha o dedo invadido, olha o dedo invadido. Sou teu amigo. Vitória que mandou bem demais na semana passada. Muito. Foi a melhor performance dela desde que ela entrou no programa. Vamos ver se ela conseguiu manter esse nível. Olha, as músicas do Paulo César Barucchi são músicas excelentes. Vamos ver. De uma construção. O que não é excelente é como ele escolhe as amizades dele, mas tudo bem. É, você também não. Puta, também não. É verdade. Ai, ai, ai. Ai, lá vem o chororinho. Ai, meu Deus. Olha como ela tá elegante. A maquiagem perfeita. O pessoal da maquiagem lá do SBT. É verdade. Maquiagem linda. Linda, linda. É aquele negócio que a gente sempre fala assim, menos é mais. Sim. Não, tanto o pessoal da maquiagem do SBT é talentosíssimo e conseguiu colocar, inclusive, você com o aparelho, né? É, mas... Apresentável aqui no ar, né? Eu sou bonito. É, é. Falou, tá. Puxei meu pai. Nossa senhora. Mas ela tá linda. Tá linda. E também tá cantando perfeitamente. Muito. Muito boa a interpretação. Por enquanto. Ó, você vê. Eles estão entendendo que a primeira parte da música tem que ter uma certa calma. Uma dinâmica, meu. Mas, é. Calma, calma, calma. É, eu também acho que... Não precisava ter toda a pressão da voz nesse momento. Ela subiu com a pressão antes da hora. É, eu também acho. Aqui a pressão, ó. A pressão tava aí, ó. Ela inventeu. Então, a pressão tava aí, ó. Porque aí é que você dava o ápice da música. Essa era a parte alta. Ela inverteu as dinâmicas nas estrofas. Ela não criou a... Opa, orelha. Opa. Ela esqueceu a letra, é isso? Acho que ela mudou de mão do microfone e perdeu. Mas não pode fazer isso. Isso é falha. Opa, orelha. É incendiar Grite Jesus nas montanhas Grite na lua, Jesus Vai retomar o ciclo. E ela, outra coisa, ela evoluiu muito na... No palco, né? Sim. A própria interpretação dela mudou, né, cara? A linha de interpretação dela. Você pega as primeiras apresentações dela aí agora, parecem duas cantoras diferentes. Aí, segura, calma aí. Grite na tua, Jesus Ela cometeu a mesma inversão de dinâmica. É só uma pressão a mais que ela tá dando, que não precisava... Aí não precisa. Ainda não. Porque aí, ó... Aí ela... Ela não dá a surpresa dessa parte da... Seria o refrão, né? Fica assim, fica assim, Vitória. Termina a música assim. Segura a onda aí. Dói, cadeia. Isso. Ok. E... Acabou, acabou. Acabou, acabou. Aí. 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 Ok. Perfeito. Ok. Foi muito bem, hein? Sim, mas é aquilo que nós falamos ao longo do nosso papo aqui. Ela inverteu as dinâmicas nas estrofes. Não, eu acho que não é a questão que ela inverteu. Ela colocou um pouco mais de pressão necessária antes de entrar no refrão. Então, é isso que eu tô falando. No refrão ela devia colocar pressão toda da interpretação. Então, é isso que eu falei em termos de inversão. Ela fez a primeira parte na dinâmica correta. Na segunda parte... Um pouquinho mais. Ela teria que ter colocado a mesma dinâmica que ela colocou na terceira. Que seria o ápice. Então, na verdade, ela inverteu. Mas tudo bem. Ok. Ok. No carro seria que ela pegou... Ela tava na segunda marcha, ela já foi pra quarta, quinta... E depois reduziu pra terceira. E aí depois pra terceira. É. Mas ok. Ela pegou, acho que 8 mil reais que ela tinha, né? É 8 mil? Foi sétima semana, ela ganhou. Foi sétima semana, 8 mil reais. Ela pegou e foi embora. Ah, foi embora. Ela abriu mão de continuar... Então, o que que acontece? Eu vou explicar. Você aí que tá me assistindo. Ah, antes de... Quando ela saiu do programa, ela foi contratada pela Todá. Ok? Todá, isso, Ninha. Todo mundo já sabe. Quem segue a Vitória já sabe. Nós temos um contrato com os candidatos. Porque aqui nós temos uma das maiores, se não a maior vitrine do Brasil em termos de artistas, artistas, tanto seculares quanto gospel, o programa Raul Gil, ele é uma enorme vitrine. Tanto que daqui saiu Robson Monteiro, Rinaldo Liriel, saiu Rick Valle, saiu... O próprio rapaz aí do júri, hein? Saiu Edson Hudson. Saiu tanta gente, meu Deus do céu. O programa Raul Gil deu tanta oportunidade. Só que assim, é claro, ela tava lá, escondida na igreja. Quando ela participou do programa Raul Gil, mostrou todo esse talento que ela tem no programa Raul Gil, ela abriu os olhos de outras... E tá certo, tá certíssimo. Abriu os olhos da Todá, da MK, de todas as gravadoras. As gravadoras, elas assistem nosso programa. Então, ela tava ali com o pé na Todá. E quando o Matias trouxe ela de volta, quando ele teve, eu acho que, 20 participação do programa Raul Gil, ele ganhou um presente. E ele falou, pô, eu quero o meu presente, eu quero trazer de volta a Vitória. E a gente trouxe a Vitória. Só que ela já estava ali na Todá. Já tinha fechado um contrato. Tá, ok. Com a Todá. Só que a gente tem um período que os artistas que participam do programa Raul Gil, eles não podem celebrar nenhum contrato, por enquanto que eles estão no programa. E ela estava ainda no programa, tinha um período ainda, ali de 30 dias, que ela deveria respeitar. Aí, o que que acontece? Voltou no programa e teve que dar um break na produção da Todá. E aí, eu acredito, pelo amor de Deus, isso é teoria minha. Eu tô acreditando que foi isso. Ela disse que ela queria dar oportunidade pra mais pessoas, e aí ela pegou o dinheiro e tal. Mas eu tô achando que ali teve uma pressão da gravadora pra ela sair, pra eles poderem fazer o projeto dela. que merecido, merecidíssimo, um projeto. Olha, eu desejo tanto a Todá quanto a Vitória Lima que vocês façam um trabalho maravilhoso, que realmente vocês vinham a fazer muito, mas muito sucesso. Porque a Vitória, ela é merecedora desse sucesso. E eu só espero que a Todá realmente faça com a Vitória o que realmente precisa ser feito. Que é esse estilo que ela vem apresentando nos últimos anos. Mas aí é que tá. Tem que saber quem é que vai produzir, quais são os repertórios, música de quem, quem é o compositor, como é feito o trabalho de arranjos. Porque se vocês vierem com mais do mesmo, com a Vitória, a Vitória é mais uma. Mesmo ela cantando horrores, como ela canta, hein? Sim, sim, sim. Ela vai ser mais uma. Não vai se diferenciar. Isso que eu falo. A Gabriela Rocha, ela só chegou onde ela chegou porque ela realmente foi desbravando outros caminhos dentro da música gospel. A partir, inclusive, do programa Raldio. A partir do programa Raldio. E eu acredito muito que não só a Vitória Lima, como a Alda, como a Liz, como o Matias Rodrigues, tem um caminho enorme para se fazer uma nova música gospel. Não que a música gospel de hoje não seja ruim, absolutamente. Mas é trazer uma inovação, trazer... Frescor. Que eu acho que a música precisa disso. Sim, inovação é uma palavra muito forte, mas eu acho que trazer um frescor, trazer um oxigênio a mais. É, porque veja bem, quando... Eu vou lá voltar lá na história do Edson Hilton. Quando o Edson Hilton... Mas de novo essa história? É, mas é que é um divisor de águas. Sim, mas você pode contar essa história? Sim, divisor de águas. Reduzida, por favor. O Edson Hilton fazia as mesmas... O mesmo do mesmo sempre, cantando músicas sertanejas. Quando eles mudaram a vertente ali, não, vamos fazer um country rock lá, eles se tornaram os únicos ali fazendo aquele tipo de som. E acabou trazendo um frescor, como você mesmo disse, um frescor para a música sertaneja. Como aconteceu com o Chitãozinho em Chororó, que saiu das violas e colocou guitarra também nos arranjos. Então, tudo tem uma inovação. O público muda, os gostos mudam, entendeu? Mas ainda existe... Eu acho que o frescor é certíssimo. Existe a tradição das músicas e existem as renovações, o frescor ali de um arranjo, de novas interpretações, novos artistas. Perfeito, é isso aí. Falou bonito, hein?